O Senhor me renovou, me libertou, porque me levou, me trouxe de volta ao primeiro amor. Porque salvar as pessoas é gratificante, é desfrutar que nós estamos agradando o Senhor. E pra mim, é um renovar, é despertar-se do sono, desperta a geração. Aleluia! Então, desperta a geração foi um evento assim que realmente deu uma virada na minha vida. Amém! Eu nunca tinha participado do desperta a geração, que foi algo assim maravilhoso. Eu achava que era algo diferente, no sentido de que era algo, assim, só pregação do evangelho. Mas eu gostei muito pelo louvor, desde cedo já, tá queimando o espírito, pra estar despertados mesmo do sono. Amém! E foi algo que me aproximou do Senhor mais ainda nesse dia. Amém! Eu me senti mais próxima do Senhor, né? Eu me senti, meu coração tá alegre, por ter feito um pouco da vontade do Senhor hoje, nesse dia. Amém! Senhor Jesus! Amém! Eu tive participado de uma desperta a geração, também foi uma experiência muito boa, de poder contatar as pessoas e dar sempre o espírito, né? De todo dia. Amém! Levar as pessoas a tocar no nome do Senhor é uma experiência maravilhosa, né? Então, como um dia eu provei, como ela provou, levar as pessoas a tocar no nome do Senhor é algo maravilhoso. Amém! E também, é uma experiência nova pra mim, né? Porque foi a primeira vez e foi muito bom. É, amém! Foi muito gratificante, desperta a geração, um momento de louvor, a gente usando o Espírito, nos preparando pra sempre pregar o Evangelho. Porque hoje o que o Senhor precisa é que aqueles que levam, façam a sua vontade aqui na terra. Amém! E o desperta a geração foi exatamente isso pra nós, ele nos despertou do sono pra gente e que possam fazer a vontade do Senhor. Amém! Eu acho que a oração, quando a gente ora pelas pessoas, a necessidade da pessoa é só uma desculpa pra ela tocar no Senhor. A doença, seja o que for, é só um caminho pra ela ir pro Senhor, que é o nosso objetivo. As pessoas trocarem em Deus. Porque traz realmente aquilo que o Senhor quer de nós, que é pregar o Evangelho, que é cuidar das pessoas, e as pessoas estão muito sedentas por esse Senhor e a gente que tem que levar. Então, graças ao Senhor por esse evento. Esse evento não é só pros jovens, mas pra todos nós. Senhor Deus, que esperança! Senhor Deus, que esperança! Senhor Deus, que esperança! Senhor Deus! Senhor Deus! Música Soma-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me Soma-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me Amém 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 Amém. 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 Por essas pessoas que vieram me dar paz, essa tarde eu abro meu coração para te receber. Eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Eu te aceito como meu Salvador. Amém. Jesus te ama e vou deixar um presente para você que é uma respiração espiritual. É só você clamar. Ó Senhor Jesus. Isso é o clamor. É chamar. Quando você chama, clama, o Senhor logo já te responde. Todas as vezes que você necessitar, de manhã, de tarde, o dia inteiro, você pode chamar por esse nome. E você receberá paz, alegria e segurança. Está bem? Obrigada, viu, lindinha? Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus, eu posso estar cuidando de todas as necessidades, Senhor Jesus, eu posso te abençoar, abençoar a sua família, seus familiares, Senhor Jesus, eu posso estar dependendo do Senhor no dia a dia, invocando o Seu nome, o Senhor com realidade, ó Senhor Jesus. Amém. Arma o fundo. Desperta a geração. Amém.